do livro Mayakovsky Poemas, trecho de Lilítica, em lugar de uma carta. Quando um boi está morto de trabalho, ele se vai e se deita na água fria. Afora o teu amor, para mim não há mar. E a dor do teu amor nem a lágrima alivia. Quando o elefante, cansado, quer repouso, ele jaz como um rei na areia quente. Afora o teu amor, para mim não há sol. E eu não sei onde estás e com quem. Se ela se torturasse um poeta, ele trocaria a sua amada por dinheiro e glória. Mas a mim, nenhum som me importa afora o som do teu nome, que eu adoro. E não me lançarei no abismo, e não beberei veneno, E não poderei apertar na têmpora o gatilho. Afora o teu olhar, nenhuma lâmina me atrai com o seu brilho. E não peguei veneno. E não peguei veneno. Obrigado.